Começa agora o programa Povoando. Eu sou a Amanda Caetano e aqui comigo está a Maria Paula. Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvinte. É isso mesmo. Aqui você ficará por dentro de informações e curiosidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia. No programa de hoje traremos dois assuntos sobre Goiânia e Aparecida de Goiânia que você precisa conhecer. Primeiro falaremos um pouco da história de um setor da região noroeste de Goiânia, conhecido como fim social. E em seguida você conhecerá sobre os ecopontos em Goiânia e o projeto de ecopontos em Aparecida de Goiânia. Vila Fim Social Mas conhecida como Fim Social, é um bairro de Goiânia situado na região noroeste. A criação do bairro foi através da luta e esforço de muitas pessoas de camadas populares em busca de moradia. Embate que gerou até mesmo mortes. Se hoje existem casas e o setor foi pelos esforços de pessoas determinadas e fortes. Por volta de 1980, diversas famílias estavam em busca da casa própria em várias regiões da cidade. O projeto de cidade não permitia que trabalhadores vivessem perto do centro. Então, começou a ocupação de áreas em bairros periféricos por essa população. O movimento, como se sabe, contou com a ajuda da igreja católica. Sem ter parão de ir, as famílias decidiram que aquele lugar seria o novo lar deles. A partir disso, iniciaram a ocupação e os conflitos com o estado e com a polícia. O fotógrafo Joel Marcelino, por exemplo, foi morto por violência policial no momento em que registrava os embates. Como homenagem, em uma das escolas do bairro, recebeu seu nome. Durante a ocupação, houve muita humilhação do estado, com o objetivo de forçar as pessoas a desistir. Os policiais militares fizeram um seco e não permitiam a entrada de comida, água, nada. Tudo para dificultar algumas pessoas que moravam próximo. Mas tinha algumas pessoas que ajudavam escondido com coisas simples, como água para matar a sede. Após a conquista do espaço urbano, vieram muitas outras lutas, agora, para terem acesso à documentação. Passaram vários anos para que o bairro tivesse saneamento básico, asfalto, energia elétrica. Entretanto, isso não foi impedimento para a população do fim social. Casas feitas de tijolos demoraram a aparecer. Como não tinha iluminação, usavam lampião. Por isso, muitas famílias chegaram a perder seus barracos feitos de lonas, para o fogo. O fim social, naquela época, era um dos bairros mais distantes do centro da cidade. E ficou conhecido pelas elites e seus meios de comunicação como o universo perigoso. Onde vivem muitos criminosos, partindo de critérios preconceituosos de um setor, desconhecendo a sua gente e a sua trajetória incrível de criação. Muito tempo se passou desde o início da ocupação da Vila Fim Social. Um setor que tem uma história e tanto. Os moradores, que chegaram depois, precisam conhecer a luta de homens e mulheres que conquistaram este espaço urbano. Hoje, quem tem casas no setor deve muito aos seus primeiros ocupantes. Agora, fiquem com a música Girasol da banda Cidade Negra. E já voltamos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E vamos curtir Cidade Negra Acústico MTV. Cidade Negra Acústico A favor da comunidade que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca em suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade Traz de prova que o tempo é o Senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino O coração de quem faz a guerra Nascerá Amarelo Amarelo Girasol 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 Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora Na batida da revolução A união A união do fascista Vai cantar a avenida E todo povo vai sorrir 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 E todo povo vai sorrir A verdade Traz de prova que o tempo é o Senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá Uma cor Amarela Como um girassol Como um girassol Então Amarelo Amarelo Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Bom dia novamente. Eu sou Maria Paula e vou falar um pouco sobre o meio ambiente. Na primeira semana de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma ocasião importante para refletir sobre a preservação do nosso planeta. A biodiversidade é a base da vida na Terra, compreendendo a variedade de seres vivos, ecossistemas e processos naturais que sustentam o nosso ambiente. É essencial reconhecer e proteger essa diversidade para garantir um futuro sustentável para gerações presentes e futuras. Pequenas ações individuais podem fazer uma grande diferença quando se trata de cuidar do planeta, como optar por reduzir o consumo de produtos descartáveis, sempre que possível priorizar produtos reutilizáveis e recicláveis, fazer a separação do lixo corretamente, reduzir o consumo de água, evitar desgaste de gorduras na pia e verificar sempre se não há vazamento de águas pela casa. Para tentar minimizar os impactos ambientais, os ecopantes são uma das estratégias que podemos adotar para a preservação do meio ambiente. Eles são criados em locais específicos onde as pessoas podem descartar corretamente diferentes tipos de resíduos, como lixo reciclável, eletrônicos, pilhas, óleo de cozinha usado. Os pontos são projetados para promover a coleta seletiva e reciclagem, ajudando a reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos. Os ecopontos geralmente possuem recipientes ou contêineres separados para diferentes tipos de resíduos. Por exemplo, você pode encontrar compartimentos para papel, plástico, vidro e metal, facilitando a separação dos materiais recicláveis. Além disso, alguns ecopontos podem ter áreas específicas para o descarte de produtos eletrônicos, baraterias, lâmpadas, fluorescentes e outros resíduos que requerem o tratamento especial devido às substâncias perigosas. Em Goiânia, a Prefeitura Municipal implementou o programa ecológico que inclui a criação de ecopontos em diferentes regiões da cidade. Esses ecopontos têm como objetivo facilitar o descarte adequado de resíduos recicláveis e outros materiais que requerem tratamento especial. Um dos ecopontos está localizado na Avenida Dranda Bufacal, quadro 84, no setor Faissa Vilha. Assim como temos ecopontos no Guanabara, Campos Dourados, Jajins com José e o ecoponto de lixo eletrônico localizado no Residencial Celinda. Em Aparecida de Goiânia, como demonstração do que é realmente necessário que se promova projetos e ações para auxiliar na preservação do meio ambiente, foi aprovado recentemente na Câmara a Lei Municipal nº 3714, que dispõe sobre a criação dos ecopontos no município, projeto desenvolvido pelo vereador Hans Miller, que sempre aborda o meio ambiente e seus projetos. E esse foi o nosso programa de hoje. Obrigado pela companhia e fiquem com a música Refloresta do Gilberto Gil. Manter em pé o que resta não basta Que alguém virá derrubar o que resta O jeito é convencer quem defasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Que a motocerja ou florais faz a festa O jeito é compreender que já basta E replantar a floresta Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, verros, latidos, tudo mais Uivos, muros, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz Além do morro, o deserto se alastra Por toda a terra, da serra, aos confins Um tom com ovo, com casco de canastra Onde enterrando os saídos Manter em pé o que resta não basta Já quase todo o verde se foi Agora é hora que seja floresta Que o coração não destrói Milhões de espécies, plantas e animais Zumbidos, verros, latidos, tudo mais Uivos, muros, lamentos ancestrais Por que não deixamos nosso mundo em paz Manter em pé o que resta não basta Que alguém virá derrubado o que resta O jeito é convencer quem devasta A respeitar a floresta Manter em pé o que resta não basta Já quase todo o verde se foi Agora é hora que seja floresta Que o coração não destrói Que o coração não destrói Respeitar a floresta Respeitar a floresta Replantar a floresta Coração, o coração destrói